Música Ragazor Chocolate artesanal Da Ragaço Sabor chocolate belga Com amêndoas Hum, olha Que lemosidade Com amêndoas Nossa, esse sorvete é de qualidade Vale a pena Nossa, cada colherada vale a pena Por apenas R$4,50 Nossa, que gostoso Tem uma cremosidade É Ragaço está de parabéns Que sorvete Delicioso Super recomendo Coxinhas da Ragaço Promoção de hoje É Coxinha de Frango com creme Um e cinquenta Cada Vá pro Rocha Hoje Jajaja Coisa E a bebe Estou tomando Sprite Lemon Fresh Hoje estou aqui no Shopping do Taboão da Serra Lancho 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 Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir